Oi gente, meu nome é Milena Busato, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o morosil. Como que o morosil age? Ele diminui a quantidade de células adiposas no organismo, ele diminui o ganho de gordura e promove a perda de gordura corporal e ajuda a diminuir o efeito sanfona. Ele também possui flavonoides, que melhoram o sistema imunológico e ele possui ação antibacteriana e anti-inflamatório, melhorando assim a saúde da pele, então ele promove um efeito jovial da pele. O morosil ele funciona sim, mas a gente tem que ter um uso contínuo dele, normalmente a gente prescreve antes do almoço e antes do jantar. Ele diminui de 20 a 50% da circunferência abdominal e melhora muito a saúde.